Comunicação livre Maldito diretor Maldito diretor Meu Deus, começamos o programa com um e-mail Fantástico que nos mandaram Obrigado você que tem mandado o e-mail Catherine Denise diz o seguinte Olá Marcelo, queria ver de novo você fazendo funk do MSN Uou, eu achei muito divertido Uma palhinha caso você não se lembre, obrigado Todo mundo treme no MSN Bororom, bororom É o que ela me... Realmente se eu um dia fiz isso eu não tô lembrado não Mas tá bom, vamos ver Cadê a boneca? Tá aí do teu lado Então funk do MSN para Catherine Vamos lá Pororom, pororom O que que é isso? Eu acho que é Pororom, pororom, pororom Chamou minha atenção Tem que pororom, pororom, pororom Chamou minha atenção Quero ouvir Pororom, pororom, pororom Botou o emoticon Tem que pororom, pororom, pororom Chamou minha atenção Linguinha para fora, me dê uma piscadinha Liga a webcam e tira a tua ca... Língua para fora, emoticon deu piscadinha Liga a webcam e tira o seu... Todo mundo treme no MSN No MSN Chamou minha atenção Então, tororom, 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 alguém chamou minha atenção, que plágio, não pode. Temos aqui também, só, que beleza, né? Que bacana, o funk da internet. Você fez um merche aí de graça aí, você reparou, né? Mas tudo bem, né? Meu Deus, eu sou um idiota, é verdade. Agora estou deprimido. Agora a gente vai cobrar esse dinheiro aí de vocês aí, seus malditos aí do... É, agora é a nova comunicação, né? Uma beleza. Eu fico imaginando se as pessoas falassem na rua, como elas falam nesse negócio aí, né? Não é minha senha, imagina como seria. Oi, tudo bem? Como? Vai. Oi? Hã? É engraçado. Swap, swap, um set, swap, espaço, espaço, traço. Swap, ruas, ruas, ruas. V, Q, E, R, D, mais. Seria um esportal, né? Como diria meu grande amigo José Saramago, grande mártire do rock'n'roll, estamos a caminho do ruído. Muito bom. Agora é uma boa etiqueta nos emails você evitar a caixa alta, sabe? A letra maiúscula assim, que parece que você está gritando. Uma mensagem amena pode parecer uma bronca, tipo, me liga a qualquer momento, eu estou esperando. Só porque ele botou a caixa alta. É, a caixa de louca. Se fosse a caixa baixa, ia ser me liga a qualquer momento, eu estou esperando. Entendeu? Que parece que qualquer coisa é uma briga, é uma bronca, entendeu? É, rapaz, isso me lembrou o saudoso Homem do Caps Lock, nunca mais apareceu por aí, né? É verdade, o Homem do Caps Lock estava sempre bravo. Recebi o roteiro agora, estou repassando a mudança. Não é só porque estava com a letra maiúscula. O que é isso? Enfim, vocês sabem que um dos maiores comunicadores da TV brasileira foi o Chacrinha, né? Você, Juventude, Juvenal, que não sabe o que é, está aí o Chacrinha. E agora que você aprendeu que o Chacrinha está, eu vou perguntar para vocês o seguinte. Quem não se comunica? Quem não se comunica se dá mal. Se rala. Fica calado. Está por fora. Quem não se comunica não consegue realizar as coisas que deseja. Aconteceu de eu passar por uma rua, não pedir informação, porque fiquei com vergonha. A gente precisa se comunicar para ir até algum lugar. Como dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica se trombica. Quem não se comunica... Não chega a lugar nenhum. Fica sozinho. Você... Você permonica? Perdi. Saio da padaria. Fica na pista. Porque sem comunicação a gente não consegue falar com os outros e aí não vai atrás do que quer. Porque aí não dá para se entender mesmo. Linguagem de sinais é difícil. A comunicação é tudo. Eu adoro a comunicação. É verdade. Quem não se comunica tem que ficar aguentando os outros falando. E um beijo para você que segue o Alexandre o Grande na Macedônia no Twitter. Meu, o Alexandre o Grande morreu? Meu, mentira! Eu sigo ele. Como ele morreu há 500 anos? Olha aqui, ontem ele estava fazendo stand-up em Campinas. Está aqui, meu. Ele tweetou o grupo Comédia Antiga. Comédia na Macedônia. Então, realmente, cuidado aí que você pode estar seguindo um fake, tá? E ali, será que tinha fofoca nessa época falando em comunicação? Tipo um programa estilo do Nelson Rubens. Assim, ok, ok. Agora o seguinte. Dom Pedro I foi flagrado de novo pelo Poparazzo lá em Petrópolis. Se encontrando com Carlota Joaquina, hein? Na tela. É isso aí, gente. Sou o Poparazzo. Estou aqui, o Poparazzo. Não pode falar que eu estou aqui no Jardim de Petrópolis. O Dom Pedro, ó. Aquele é o cavalo dele, ó. É o cavalo dele. Ele está seguindo, ó. Ele apagou a vela. Ele está indo... Olha, ele pegou a Avenida de Petrópolis em direção a Teresópolis, onde mora a Carlota Joaquina, hein? A mulher dele, ela está viajando, hein? Então, ó. Esse aí, ok, ok. O Dom Pedro está impossível, hein? Ele que foi visto juntamente com o Bruno Gagliasso, o Robinho e o repórter Vesgo. É fodeu. É uma loucura louca. Gente, até o próximo bloco.